E aí galera, apresentando pra vocês aí, mais um react, esse react aqui galera, é continuando aí, né, o vídeo do Dilera, esse aqui é o segundo dia, né, basicamente é parte 2 da, do apply fight, beleza, vamos ver como é que vai ser aí, beleza, esse segundo dia aí, ok, vamos lá, o título do vídeo é a pancada, a pancadaria continua, a FC, né, que é o apply fight, championship lá, né, GTA, UPRP, segundo dia de lê, então vamos lá, vamos reagir e play, tá, 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 já começou como? Daquele jeito, ó, tá diferente aí, as editions, desse vídeo pelo menos tá diferente Oi amor, oi amor, ai Michael, e aí bebês, como vocês estão? Tá bem ou não? Oi, boa noite, Chimba, cadê God? Tá vindo aí? Olha, quem que é aquele lobo ano ali? Cadê? Eita porra, tem um lobo dançando ali, viado, eita! Olha lá, caralho, viado, peão tá bolado hoje, hein, ele já tá na terceira dose do cogumelo. E aí, Brancão, qual é que é, irmão? Se quer pôr o birimbol em mim, fala, mano. Eita! Cheguei, a gente vai ter que avisar pra galera, esse por enquanto vai ser só degustação, tá ligado? Que o próximo vai ter premiação, vai ter... Beleza, beleza, beleza. Se a galera gostar... Cheguei. Ai, meu delícia, e aí, matador, e aí, lobisomem, e aí, vagabundão? Tô pronto já, hein? Vai matar hoje, lobão, vai? Ai, que delícia. Que isso? Então se liga. Esse é o homem que eu conheço. Pensei que era contra mim. Olha quem tá aqui, ó, que era de ouvir. Ai, essa voz, meu Deus, que homem é? Que isso? E aí, Coisa Vinda, hein, cara? Você tá de zorro, é? Deixa eu dar uma vez. Ai, que delícia, gente. Esse é o homem de verdade, todos respeitam, viu? Vazou, 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 vazou. Ai, que gostoso. Vem aqui que eu tenho esse negócio pra te oferecer. Vem cá. Ai, eu quero. Máscara, você vai lutar ou não? Não, eu não. Peraí, eu volto, vem cá, vem comigo. Tô aqui. Meu Deus, o que você vai aprontar com essa mulher? Será que ela tá com a mente meia ruim? Ah, meu... Caralho, eita, buceta, o que que é isso? Trouxe pra você as ferramentas sexuais. Eita. Menino, não acredito. Vou parar o que tem pra você aqui. Consolio RGB da Raze. Tem consolo triplo giratório da Raze RGB. Ai, eu acredito. Se você não for usar no seu edifricional, você pode estar usando como ventilador, porque é giratório, tá? Ai, pode ser ventilador? Pode. Só que depois de usar, não pode ser ventilador não, né? Não, não pode não. É, realmente. Tem também aquelas borotas que esproca, tá ligado? Você bota lá dentro e fica quentinho quando estoura ou fica giradinho, sabe? Tem também fio cheiroso, tem calcinha mastigável, fio cheiroso. Tem também uma caixa de chocorates viral show, carinho em cada pedacinho. São piroquinhas. Sério? Sério? Piroquinhas e chaminhas de chocorates. Quando você morde, eles jorraricô. Maravilha. Eu nunca imaginava que tinha isso, Fafan. Tem. Tá vendo a minha camisadera? Olha, ó. Cadê? Não, senhor. Ah, tô vendo. Dá licença, um minuto. Olha isso. Que coisa linda. Menino. É do filme Jorrada nas Estrelas Borum 6. E acabou de sair. Nossa, tem até um... É uma mistura de espaçonave. Olha. Isso. Jorrada nas Estrelas Borum 6. Jorrada nas Estrelas. Exatamente. O filme frenou aonde tem Kid Pé de Mesa, Mia Clarifa e Arectrexa. Essas camisas são autografadas. Exatamente. Menino, não acredito. Tem também as esferas do dragão também. Tem as esferas do dragão também. Sabe como funciona? Ai, eu sei. Você junta todos e faz um desejo, é isso? Exatamente. São seis bolinhas que vem uma com um fiozinho amarrado na outra. E você coloca no seu edifricional e elas vão variando de tamanho. Se você conseguir colocar as seis lá dentro, as sete, né, no caso, você vai fazer um pedido porque você reuniu as sete dentro do seu edifricional. Normalmente o pedido que fazem é pra tirar, entendeu? E vai também o Xeirong. O que seria o Xeirong? É o Xeirong de 60 centímetros em formato de um dragão verde. É pra comprar as esferas do dragão, entendeu? Aham. É isso aí. Caralho, riado, quanta cor. Mão, mas eu não mereço tudo isso não. Merece, claro que merece. Merece. Vamos conversar um pouco, pera. Quer Coroco dar no seu carro pra você? Quero, vem aqui. Tá, Coroco, pera aí. Deixa eu só fechar aqui. Põe que hoje eu vou brigar e eu não posso pegar muita força. Ah, não, tranquilo. Tem que se resgradar mesmo. Obrigado, viu? Deixa eu levar ela. Nossa. Eu gostei da... Nossa, viu? Parece um milho. Um milhão. Parece um milhão misturado com uma espaçonave. em forma de amor. É, mas na verdade é uma piroca jorrando no espaço, entendeu? Eu nunca vi tanta informação útil e agradável na mesma caixa, viu? Põe aqui nessa moto pra mim, bebê, que eu quero mostrar pra todo mundo. Pode ficar aqui embaixo do banco, viu? Você vai caber, mas vamos colocar aqui. Tá. Põe, cabe sim. Tá certinho. Ô mozão, pelo amor de Deus, mozão. Fala mesmo, Rosinha. Ai, coube certinho. Obrigado, viu? Posso te dar mais um abraço? Cuidado que sim. Por favor. Obrigado. O senhor é o médico mais lindo e gentil, viu? Tá. Eu vou ali tentar apresentar ali. Fica com a gente, tá? Bora começar, gás? Mó linda hoje, viu? Ai, obrigado, Mona. Você vai ver o que eu vou aprontar. Você conhece um tal de Muntley? Conheço. Tal de baiano? Eu vou estourar a boquinha dele hoje, tá? Que o maior prazer. Vamos começar, Monas? Vai começar! Vai começar agora! E aí, Delícia? Qual é que é, irmão? Nossa Senhora. Juntou macho, hein? Juntou de poluição, hein? Pessoal! Tá todos aqui! Todos pintudos e pintudas! Gostosos e gostosas! Sua mãe aquela lavagem é preta. Oi, perdão. Pode ser preta. Pra sua mãe aquela puta! As regras é o seguinte. Sem energia é melhor. O meu de mais 20. Sem arma branca. Pega no meu que tem alavanca. São três rounds, tá? São melhores de três, no caso. Pega na minha do português. Chato pra caralho. Senhoras e senhores! Vamos começar o primeiro evento de toda a cidade. Primeiro evento do AFC. é a Pai Fight Championship. Lembrei, foda-se. Suas regras são simples, gente. Quem ganhar eu vou chupar e quem perder eu vou chupar duas vezes, tá? A senhora pra mim é uma vadia. Pros primeiros gostosos que vão lutar, as regras são muito simples. Não vale dedada no brioco, nem chupada nos ovos e nem umbigada na testa, tá bom? Não vai ter uma premissão muito alta porque, como é a primeira vez, a gente só quer apresentar pra cidade. Para todos saberem como funciona. É... O que eu ia falar? Cadê o Chimbinha? Fica aqui do meu lado, Chimbinha. Desgraça, filho de uma meretriz. É mata-mata. Perdeu, sai. Quem ficar inconsciente eu vou abusar sexualmente. É simples. Senhoras e senhores! No corne da direita! Com vocês! Qual é o seu nome? Desgraça, filho de uma brinca? Qual é o seu nome, amor? Alê! Olha aqui, meu! Olha aqui, meu! No corne da direita! Ele! O homem! Subzarreta! Como que é o seu nome mesmo? Alê! Alê! Vicentas! Mamada! O que é o seu nome? O que é o seu nome? A torcida ovaciona! Elas não param de conversar, valeu! Do lado esquerdo! Como que é o seu nome mesmo? Tupete, bot eso de graça. Pega na MV mamada. Do lado esquerdo do coelho... Ele! Todo estourado! Parece um mendigo de nada de pra real! Tupete! Flanelinha! Kiley! e o desgraça pela hora e calma 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 eu vou contar até três o desgraça tinha que ser ele vai lá em xingu o adversário desgraça pelada coloca o todo mundo aí é ele o poderoso chefão é o matador do araque a lei canela fina a E agora, no meu corno esquerdo, ele, o homem mais feio do Lorde, o homem da canela de dois reais, ele, o flanelinha mais lindo do planeta Lorde, venha pra cá, flanela! Caramba, encrimaram o flanelinha. Agora vai, agora vai. Vocês podem andar o rig inteiro, correr, só não pode passar da alambrada e nem pular. Quem pular, eu vou de pau-pau. Vamos lá. Caraca. Caralho, o flanelinha é muito forte, meus amigos! Caralho, viado. Peraí, peraí. Revista, revista. Aqui quem não deve nutrir. Ah, o flanelinha aí não, o flanelinha, caralho. Vamos perguntar pra torcida, vocês querem que ele lute com outra pessoa ou que ele vença a partida? Vence, vence, vence. Venceu, venceu, venceu. Senhoras e senhores, com vocês! Venceu, 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 venceu. Venceu, 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 venceu. Venceu, venceu, venceu. Venceu, venceu. Com vocês! A linda! A famosa! Ela! Não, eu estava falando do que eu perdoa. Ah, a mulher aqui da esquerda, filha do poderoso! Cheia de trama e mágoas! Ela! Na calça rasgada, toda estourada! Mississipi! Uuuuh! Alô, tô ouvindo? Alô! Alô! Ah, peraí, calma, calma, calma. Galera, pessoal, meninas, estão todos bem? Tá com o bracinho aquecido, a perninha em dia. Deixa eu ver. Nossa, que cheirosa. Deixa eu ver, tá descendo no umbigo, tá bem presa com o bojo. Tá ótimo. Vou contar até três e as meninas trunfam no pau, tá bom? Tá. One! Two! Three! Five! Oi! Toma, toma! Ó, o pau quebrado! Toma, vai, vai! A mangana verde já deu um soco na piraia azul! A mangana chupou a teta! E caiu o sojo do peito dela! Um pedaço do dente já ficou porque ela usa craque! Vai novinha, vai novinha, vai novinha! Tá limpando a cara dele! Ela deu um beijo nos ovos dela! Peidou no cangote! Já ficou aleijada nos ovos! Caralho, você fez esquivada, tá azul! Tu não é macaco! Tu não é macaco, tu não é macaco, tu não é macaco, tu não é macaco, tu não é macaco. Pô, perdi. Melhor de três, melhor de três. Primeiro off the round, fire! Cracolândia do cabelo azul! Não você vai, desgraça! Vem pra cá, Bettina! Peraí, 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 peraí. Tem alguma mulher aí pra anunciar o segundo round, não? É, aqui é a Fumiga! Vai, Fumiga! Fumiga! Boca de lombriga! Eu não quero... Fumiga! Vem, Fumiga, boca de lombriga! Anuncia o próximo round! Vai lá, próximo round! Cadê a plaquinha, cadê a plaquinha? Tá dentro do cu da sua mãe! Fala, Fumiga, segundo round! Segundo round, que vence a melhor aí. Boa! Caramba, porra! Cadê a barulha mesmo? Vamos lá, hein? Eu vou cortar off the trance! One, two, three! Gol! Bora! Então se escutou! Se escutou! Já foi o primeiro soco na vanguela! A menina do corte ao combate já deu um na boca da coitada! Caralho! Esquivou de novo! Nossa, esquivou de novo! Milhão pra ela! Vai pegar o... Segura, segura! Vai pegar o... A paixão é bom! Ah! Que lindo! É, X! Acabou, acabouzinho! Aí, agora vai! Estoura na cabeça! Não! Vai, vai! Tá valendo! Vai, vai, vai! Caralho, como assim? Enganou na vanguela! É, madrinha! Bora, porra! Bora! Caralho! Tomou! O que? Tomou! Caralho! Ela virou saco de pancada, né? Ah! 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 Não é que o menino... Não é que o menino... É, não... Peraí, galera! Tem que anunciar a vencedora, pô! Cadê a vencedora? Vazou? Cadê a vencedora do ABC, cadê a vencedora? Cadê a vencedora do ABC? 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 Ai, que linda! Minha filha ganhou... É sua filha? Ah, então é do vizinho. Não puxou pra você, não. Foi engraçado. Sabe é que eu nunca vi um poderoso forte, mas eu também. Pai é o que cuida, né? Galera, só anuncia aqui pra vocês o vencedor aqui, rapidinho. E agora é com vocês a vencedora! A filha do poderoso! É guia mal! Linda, maravilhosa! Só isso. O Red? Boa. Tô cheio de ódio já pra matar um... Tá boladão? Então tira as caras aí. Quem é que vai lutar? Agora é com vocês... É a busca da desgraça do poderoso, bicho. Não é possível. Agora é com vocês, mais uma luta esperada da noite! Poderoso sempre da... Olha o outro! É tá aquecendo. É ele! Um homem amarelo! De banana mei! Ele! Brokes del Favela! Oh, banalinha lixo! Banalinha de gemma! Valeu sincero, de gemma! E agora... Emel Left! Corner! My friend! Ele! Como que é seu nome? Red? Red! Red! O gostoso da meia-noite! Vamos lá, galera. Vou contar até três e o chicote estrala, hein? Desce a mamona. One! Two! Three! Four! Vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, mano! Eita! Caralho! Vai, vai, vai! amanhã ele me dá sangue meus amigos caralho os caras só esquivando o chão para você viu primeiro round Primeiro round vai para ele, Banana Man Ele sabendo que você escorrega nas bananas, rapaz Tá pronto o segundo round, bebê? Bora Tá pronto, Banana Man, tá tudo no jeito Então bora lá, guys, até 3, segundo round, hein? Lembrando, se o Bronx ganhar, acabou E se você ganhar, tem o último round, tá bom? Vamos lá, galera A galera pode ovacionar e gritar à vontade, tá? Não precisa ficar caladinha, não Vamos lá, guys 1, 2, 3, 5 Caralho, corre, corre, corre essa porra Oi Opa, porra Oi Foi boa, mas oi Nossa Que legal, tá tomando um pau, velho Pega uma, pega uma, pega uma Eita Não caiu não, acabou não Caralho No ar, no ar Plow, plow, plow Não, não Não, não Opa, não é canela Caralho Caralho Tô jodindo Ai Marido, rosário Ih, vai dar Puta, vagabundo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Paeta, porra, pô, quebrado O Banana Man já deu na boca Coitado Vai perder Ah, era Continua Parou aí Pra velho A W3 editou Ah, por isso tava diferente Eu vi a edição, tá diferente Não foi o Karadok que editou Eu vi já pela edição já Nossa, coisa diferente Ficou legal pra caramba O Karadok também ficou boa Os dois ali também, mano Tanto o Karadok como O Karavé Acho que é o Karavéli Algumas vezes eu não sei pronunciar Acho que é Algumas vezes os dois A gente tá bem Vamos lá Então esse vídeo aqui do dinheiro Ficou legal pra caramba Esse Apai Fight é muito engraçado, velho Pagando juiz lá Porque Ficou muito bom, mano Ficou legal, velho Curti aí, mano Espero que vocês tenham curtido aí A minha reação Desse Apai Fight aqui Também foi foda O O fanho aí Também chegando Aparecendo uns produtos Ferramentas sexuais Ali do nada Ai, meu Deus do céu What the fuck, mano Essa camisa aí é foda Então é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Deixa o seu like aí, beleza Se inscreva aqui embaixo no canal Se você não é inscrito E ativa o sininho Pra receber notificações Dos próximos reacts Beleza É isso aí, galera Valeu, falou E até o próximo react É nóis Fui Tchau 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 Tchau